Salve rapaziada, beleza? Tem vlogs na área? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Bongadero. Hoje é um vídeo bem da hora, um vídeo tipo inacreditável. É o dia, inacreditável, o dia que eu me tenho trolando Renato Garcia e Renan Fiorini. É isso mesmo rapaziada. Vocês tem noção rapaziada? Essa trollagem que eu fiz com Renato Garcia no canal dele, deu mais de 3 milhões de visualizações nesse vídeo para aparecer no canal dele. Mais de 5 mil comentários, mais de meio milhão de likes. Então eu explodi no canal do cara rapaziada. Mano, eu fiz uma trollagem épica, que eu trollei o Renato Garcia e todo mundo da Casa dos Hunters. E mano, eu vou mostrar para vocês como foi essa trollagem, o que eu fiz para realizar no canal do Renato Garcia quando eu apareci. A história é a seguinte, eu apareci no canal do Renato Garcia, fiz uma trollagem com ele e explodi de likes, de visualizações no canal dele, deu mais de 3 milhões de views. Foi dois vídeos que eu apareci no canal dele rapaziada. Esses dois vídeos eu trollei o Renato e todo mundo, até o pai dele eu trollei. No segundo eu trollei o pai dele, entendeu? Junto com o Renato e bateu também 3 milhões de views e mais de meio milhão de comentários, mais de meio milhão de likes e mais de 6 mil comentários. Então, mano, eu mitei, o dia que eu mitei, trollei o Renato Garcia e depois o pai dele. Eu apareci no canal do Renato Garcia. Como que eu apareci? Como que eu finalizei, rapaziada? Eu simplesmente apareci no canal dele e trollei ele no próprio canal dele. Ele postou, gostou demais, todos os Hunters viram o vídeo e comentou e foi da hora e viralizei. Depois, já não bastava ter trollado o Renato Garcia, trollei o pai dele. Depois que eu trollei o pai dele, falei, vou trolar o Renato. Rapaziada, eu trollei o Renato Fiorini, eu fiz a trollagem com o Renato, apareci no canal do Renato também e, mano, mitei com a trollagem. Tipo, todo mundo acreditou na trollagem e eu mitei. O que eu não acreditava, aconteceu, entendeu? Eu, tipo, pequeno, canal pequeno, apareci no canal dos caras grandes e ainda trolar os caras, mano, e bater mais de 3 milhões de visualizações. Não é pra qualquer um. Então, eu mitei, beleza? Então, se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like. Se você gosta de trollagem, rapaziada, coloca os seus comentários aqui, o seu like. Diz quem acha que eu mitei, coloca aqui nos comentários. Porque eu acho que eu mitei, rapaziada. Imagina, você trolar o Renato, velho, e bater mais de 3 milhões de visualizações no canal dele. Depois você aparecer no canal dele. É uma metade ou não é? E o Renan Fiorini também é a mesma coisa, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês esse grande vídeo que eu fiz, na verdade, pra trolar o Renato. Pra ter tantas visualizações assim, beleza? Então, assiste esse vídeo do começo até o fim, que eu vou mostrar pra vocês aí no dia, no grande dia que eu apareci no canal do Renato, nesse grande dia que eu trollei o Renato e os hunters inteiros, beleza? Vamos pro vídeo, rapaziada? Só que esse aqui foi o que viralizou, que eu bati no meu carro. E eu vou rejeitar esse vídeo junto com vocês. E, mano, não sei nem o que falar, vamos ver, vamos assistir, de verdade. Vamos lá, vamos lá, é do DenVlogs, mano. Esse vídeo, mano, juro, ele recomendou pra todo mundo. É, mano. Todo mundo mandou. Renato, você bateu, saiu, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Então, vamos reagir, ó. Essa é o DenVlogs, mano. Salve, salve, DenVlogs, mano. Tamo junto. Quero ver o que que você fez. O que você aprontou? Mais um vídeo no meu canal. Bom, galera, hoje nada beleza. Após a Leução. Mas, peraí, isso aí é meu, filho. Nada beleza. É, o Renato Garcia, o nosso brother e companheiro também do YouTube, Renato Garcia sofreu um acidente com o seu carro novo, que é a BMW 8. Sofreu um acidente com a BMW 8. Segundo o Den, segura o Den. Como que você soube, cara? Como que ele sabe? Como que ele descobriu isso? Na moral, na hora... Porque essas coisas eu deixo em off. É. Na hora que eu vi esse título, e eu olhei pro Renato pro meu lado, eu soube um acidente, não falo nada. Vamos continuar. Entendeu? Rapaziada, então nada bem hoje, rapaziada. Essa notícia aí é muito ruim pra gente, pra quem é fã do cara que nem eu, vocês também curtem mais ele. Tamo junto. Eu resolvi mostrar pra vocês o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o carro dele, entendeu? Eu sei que você também acompanha ele. Então é o seguinte, rapaziada. Tô bem. Tá bem. Depois do acidente, galera, esse pó gringo tá inteiro, bonito. Sem nenhum corte. Nada. Nada. Mas bem materiais, rapaziada. A gente conquista depois, a gente corre atrás novamente. O que ele falou é tudo, mano? Batia em 8. Bens materiais, né? O mais importante é que ele tá bem, certo? Vamos falar da história do youtuber agora? Ah, não. Ah, não. Olha, eu já vi isso. É o mesmo cara, parece. Vai, vai. Ah, não, garoto. Vamos lá, que ele. Vamos falar da história do youtuber agora? Olha aí. Um carro. Enche a tela. Você tem Andres? Carrão, deixa aí. Um youtuber. Garro novinho. Minha, eu tava achando que é o Cervelo. Frente do carro e com o poste. Eu não sei o que é. Frente do carro e o poste. Tipo, dá a pior emoção, né? Ô, mecânico não, mas do jeito que tá ali, ó. Que ele bateu e o poste não caiu em cima. Deu PT. Frente conhecido na internet justamente por gravar vídeos onde aparece com carros e motos bem potentes. Caralho! O moleque é foda na edição, hein? Como é que ele vem? Eu tava achando que... Oxe! Eu buguei. Nossa, mas... Cara, tro... Tro... Sem vergonha. É, rapaziada. Tro... Tro... Você de novo. Rapaziada, eu senti muito. Leve aí na brincadeira. Foi só uma brincadeira. Esse cara tem... Ele já fez vídeo. É. Ó, levem na brincadeira. Galera, graças a Deus, é uma brincadeira que ele fez. Só que aconteceu. Ele pegou a reportagem do Mike, da Zona Norte. Quando aconteceu o acidente com o nosso parceiro Mike, infelizmente realmente aconteceu. É. Ele perdeu o controle do carro e bateu. Aí ele pegou a reportagem do Mike, jogou as minhas imagens e deu tudo certo. Ficou bom. Foi um vídeo bom. Foi bom. Não, ele foi um vídeo bom. Ela não queria me entregar. Ele criou o conteúdo. Ele criou um conteúdo. Ele criou um bagulho. Eu sei, você entendeu? É uma trollagem. Trolei todo mundo. E é o seguinte, quem caiu nessa trollagem aí, deixa aqui nos comentários. Eu traí, já. Quem não caiu, deixa não. E quem já caiu nas trollagens que eu fiz nesse estilo, fala que já caiu. E deve ter outras trollagens. Como eu cá? Tem sua? Tem? Pode descrever pra você ver. Não, no seu vídeo. Não é aí no vídeo pra você. Bateu a x1. Viado, mano. Mas não parecia que eu tinha batido mesmo, mano? Ficou bom. O cara mitou. Caralho, viado. Na hora que você falou, eu quis bater o carro. Eu falei, ah, como assim? Você estava assistindo a reportagem aí, Gui? Eu fiquei, na hora que ele falou, bateu na Zona Norte. Eu falei, mano, como assim? E aí, youtuber, parece que era tão real. É, mas que tava tudo. Mas, mano, o cara mentou. Mentou. Gostei do vídeo. Gostei, gostei também. Gostei. Foi o vídeo, né? Foi o vídeo. Gostou? Foi o top, mano. Obrigado. Opa, vocês viram aí. Então, muita gente tá assistindo esse vídeo. Já deve ter visto esse vídeo no canal do Renato, até mesmo no meu. No meu canal, essa trollagem bateu quase um milhão, entendeu? E ele reagiu a esse vídeo, apareci no canal dele, todo mundo me viu. E essa trollagem foi épica, entendeu? Foi que nem os meninos falam. Eu mitei com essa trollagem, foi épica, foi bem da hora. Eu fiz a montagem bem top. Então, é uma trollagem que eu lancei, é uma trollagem que eu criei, entendeu? Eu que criei essa trollagem de acidente. Mas, graças a Deus, não é nada verdadeiro. É só uma trollagem, é uma brincadeira, entendeu? E no final, sempre falam que é uma brincadeira. Então, o primeiro vídeo que eu apareci no canal do Renato Garcia foi esse. O segundo foi trolando o pai dele junto com o Renato. Eu vou mostrar pra vocês também, beleza? Vamos lá. Esse vídeo, tipo, não é um vídeo muito bom, entendeu? Tipo, um vídeo alegre, é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, entendeu? Rapaz, eu não vou fazer. Fala, rapazada, beleza. É muito legal, gente. Ué, caralho! Não, não vou fazer. Não vou fazer a intro, é um vídeo muito sério. Não vou fazer a intro, então. Fala, galera! Esse cara aqui, pra quem não sabe... Ele já fez um vídeo que eu bati na BMW 8. Que causou um alvoroço na internet. Você veio reagir, esse vídeo tá aparecendo na thumb aí, deu até bom, filho. O Renato Garcia comprou um camaro, um camaro vermelho. Veio dele, já sei que é trollagem. Seu pai. Todo mundo tem um... Não é nada. Pode falar com o Riquinho, pra fazer o seguinte. É trollagem, mano. Eu não vou fazer um trollagem. Não vou fazer nada. É trollagem esse vídeo. Não é verdade. O Renato Garcia não sofreu um acidente com o Renato Paineiro. Foi um trollagem da produção do canal. Não foi eu, então eu fico lá comigo. Vamos! Vamos, Zaré! Ah, rapaziada, vocês viram aí? Então eu trollei o pai do Renato, junto com o Renato. E foi bem da hora também. Deu 3 milhões de visualizações. Não sei quantos mil likes, comentários. E foi bem da hora. O Renato também gostou desse vídeo. Todo mundo gostou. Todo mundo gostou dessa trollagem de mim, entendeu? Então foi bem da hora. Eu diverti demais assistindo o vídeo da I8 que eu fiz. E esse vídeo do camaro do pai do Renato também. Então foi bem da hora. Quem gostou, deixa o seu like. Quem não gostou, não tem problema. Mas eu mitei também nesse vídeo. E agora vamos ver o dia que eu mitei trollando o Renato Fiorino. O dia que eu apareci no canal do Renato Fiorino trollando ele, beleza? Vamos lá, rapaziada. O que é isso? Olha a cabeça. O que é isso? O que é isso? E é, rapaziada, beleza? Sou Renato Fiorino e esse aqui é mais um vídeo do canal. Irmão? Eu sofri um acidente de moto. Irmão? Notícia. Então a gente começar, né? Colocar o meu bonézinho do Caçador de Lenda. Irmão, você vai ver aqui o vídeo. Então bora, ó. Estou viajando. Eu dou mais uma trollagem com vocês. Rapaziada. E foi isso, tá ligado? Agora eu falei assim, mano. Era uma trollagem. Eu acho que já fizeram isso com o Renato também, né? Porque ele bateu a I8 dele, a BMW. Aí ele falou que era uma trollagem e tudo mais. Bom, rapaziada, vocês viram aí? Eu trollei então o Renan Fiorini e tipo, ele também curtiu o vídeo. Mano, eu mintei trolando o Renan Fiorini, né? E ele reagiu ao meu vídeo. Eu apareci no canal dele, eu trolando ele pra todo mundo ver. Deu muitas visualizações. Mais ou menos 2 milhões pra mais de visualizações no canal dele. Ou seja, rapaziada, eu, juntando todos os vídeos que eu apareci no canal do Renato e do Renan. Tipo, do Renato, 2 bateu 3 milhões, né? Cada um. Então dá 6 milhões. Mais 2 milhões, 8 milhões de pessoas, né? Prováveis que me viu aí no canal do Renato Garcia e Renan Fiorini. Dessas 8 milhões de pessoas, rapaziada, vamos seguir eu aí. Porque, tipo, mano, tô tentando de coração crescer na vida, crescer no YouTube. E vocês sabem que são difíceis. Então a gente invita várias coisas. Tem coisas que as pessoas gostam, tem coisas que as pessoas não gostam. Mas, mano, eu tento ser diferente, entendeu? Então é o seguinte. Mitei também pra ser no canal do Renan Fiorini. Trolando ele. Ele também gostou. E quem gostou desse vídeo, de coração, deixa seu like. Se inscreve no canal. Deixa um comentário. E vamos ver qual vai ser a próxima trollagem que eu vou fazer com o Renato Garcia e o Renan Fiorini. Quem tiver ideia de vídeo, deixa aqui nos comentários pra me trolar o Renato ou o Renan. E vocês estão ligados que a galera da casa lá dos Hunters, né? O Renato, o Renan, o Léo, o Thiago, já me conhecem, né? Então se vocês quiserem que eu faça alguma trollagem, eles já me conhecem e fica até mais fácil, beleza? Então até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis!